Uh! 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 Hey! Olha nós aqui nas alturas! Usando! Usando nas alturas! Uh! Uh! Olha só! Olha aí! Que legal! É muita emoção! Uh! Uh! Que belo! Olha que lindo! Olha a altura disso daqui, gente! Uh! Que frio! Saudade do verão! Olha a altura! Olha que lindo que é! Uh! Uh! Tapete! A neve parece um tapete! Olha só! Nossa! Que frio! 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 Que frio!